A primeira prova de eficiência alimentar da Fazu está sendo realizada com o apoio da ABCZ em parceria com as empresas em vivo e intergado. Os criadores de Zebu inscreveram 18 garrotes da raça Nelore, 13 cinde, 9 animais tabapuã, 8 exemplares Guzerá e 6 da raça Brahman. Todos entraram para a prova com idades entre 16 e 18 meses. Os lotes ficaram em adaptação durante 21 dias e terão o ganho de peso, além do consumo de silagem, ração e água monitorados por 70 dias. O nosso intuito é identificar dentro da prova, dentro da raça desses animais, os animais que têm um maior ganho de peso e menor consumo, ou seja, animais que são viáveis economicamente, quer dizer, tem que ganhar muito peso e consumir um pouco. Então, esse é o animal mais eficiente no quesito alimentar. Faz parte da missão da própria entidade, né? É fazer o registro, o melhoramento e a promoção das saças ebuínas, né? E participar e incentivar uma prova como essa mostra todo o potencial das saças ebuínas, né? Essa prova especificamente no sentido de eficiência alimentar. Então, acaba sendo quase uma obrigação nossa valorizar os criadores que colocam os seus animais à prova e eventos como esse. Os equipamentos eletrônicos que integram comedouros, bebedouros, balanças de precisão e identificadores com leitores por microchip foram instalados em piquetes da Fazenda Escola da Fazu. A rotina de fornecer o trato, recolher amostras, balancear a dieta, observar o gado e anotar dados é desenvolvida com a participação de acadêmicos do curso de zootecnia. O ganho acadêmico da prova dentro da Fazu é bastante relevante. E em três níveis, né? Tanto no nível de ensino, no nível de pesquisa e no nível de extensão. Com relação à pesquisa, os dados oriundos dessa prova, eles vão gerar uma tese de mestrado, serão dois trabalhos de iniciação científica e quatro trabalhos de conclusão de curso. Então, a gente vai utilizar os dados com a qualidade que eles estão sendo disponibilizados para publicar trabalhos e fazer com que esses dados cheguem até a comunidade científica. E com relação à parte de extensão, estamos trabalhando e pensando em disponibilizar esses dados para a comunidade através de palestras e um dia de campo que será realizado aqui na Fazu. As provas de eficiência alimentar atendem conceitos de melhoramento genético revolucionários. Os especialistas acreditam que a identificação de indivíduos que sejam mais econômicos dentro dos sistemas de produção pode fazer grande diferença para a sustentabilidade da vida no planeta. A sociedade atual tem colocado duas questões que nós precisamos atender. Uma delas é a questão de menor impacto ambiental. Isso é uma coisa que está no nosso dia a dia, cada vez mais crescendo. E uma segunda, de forma talvez até inconsciente, mas a sociedade começa a demandar cada vez mais a produção de mais alimentos. As projeções mostram que daqui a 20 anos a gente deve sair dos 7 bilhões de pessoas no mundo e vamos chegar a 9 bilhões e nós vamos precisar continuar produzindo alimentos para essa demanda crescente. Com relação à primeira, menor impacto ambiental, nós vamos precisar de incorporar alguma característica com a qual a gente possa identificar animais que produzam mais ou a mesma quantidade de alimentos consumindo menos. Todos os fatores de produção, terra, água, capim ou grãos, o que quer que seja. E é exatamente nesse aspecto que a eficiência alimentar entra. O projeto que foi desenvolvido ABCZ, AFASU, a Intergado e a Envivo tem exatamente esse propósito de buscar e identificar animais cuja genética mostra uma maior eficiência na transformação do alimento. O projeto que foi desenvolvido ABCZ, AFASU, 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 Obrigado.